E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Hoje estamos aqui na cidade para falar a respeito de uma planta muito interessante. Não, não, não é da goiaba que nós vamos falar, não. Vamos lá! Hoje iremos falar da labassa. Vai falar do quê? Que foi? Labassa ou língua de vaca. Ué, que foi, cara? Achei que tu ia falar de plantas medicinais só. Cara, você não tem que terminar seu serviço aí? Vá lá, pare de atrapalhar, infeliz. E é pior que é mesmo, né? A labassa ou língua de vaca é uma planta muito comum em diversas regiões do Brasil. Porém, ela é bem pouco conhecida. Essa aí eu realmente não conhecia, não. Pois é, em alguns lugares onde ela nasce, ela é tida como um mato. Aí o povo arranca e joga fora, pobre da plantinha, né? Sem nem se perguntar se ela é útil ou não para alguma coisa. Ixi! Bom, mas fala aí então, para que serve essa tal dessa língua de vaca, hein, rapaz? Não conheço, não. Fala um pouco para nós. Muito bem, vai então! Tanto as folhas como as raízes dessa planta têm um largo uso popular. Mas esse trem aí não é um pé de milho? Não, cara, dessa daqui não. Esse aqui é um pé de milho, não tá vendo? Não é a língua de vaca. Só tô escorando nele aqui. Parece bobo. Pode nem se escorar no pé de milho. Mas as turmas já pensam que a gente tá falando sobre o pé de milho. Um dia se viu. Tanto as folhas como as raízes da alabaça ou língua de vaca são muito utilizadas na medicina popular. Se o princípio ativo é comumente utilizado para a limpeza do organismo, desintoxicação do sangue e até mesmo a limpeza da pele. Sério? Sério. Sério mesmo? É sim. Verdade? Verdade. É mesmo? É. A língua de vaca ainda tem diversas propriedades digestivas. Tchê, isso aí é mentira. Como assim mentira, cara? Não, veja bem. Se língua de vaca tivesse uma capacidade de digestão, esses negócios aí, a vaca não ia ficar mascando o mato inteiro, rapaz? Deixa de ser animal, rapaz. Eu tô falando da planta língua de vaca, alabaça. Não tô falando da vaca animal, não. Entendeu, animal? Ih, é mesmo. Foi mal. Deixa eu consertar a minha enxada aqui. Continuando. A língua de vaca tem ações digestivas, cicatrizantes, depurativas do sangue. Aliás, não só do sangue, depurativas do organismo todo de um modo geral. Ué, maé, como assim? Por exemplo, ela tem propriedades que ajudam a eliminar as impurezas e toxinas do organismo. Ué, mas como que faz? É só arrancar uma folha de estranho e comer assim, sem mais nem menos? Não, não. Pera aí. Para usar a língua de vaca de forma medicinal, você pode fazer uma infusão. Ué, maé, como é que faz esse trem? É bastante simples. Basta colocar um pouco de água para ferver. Quanto de água que vai? É, uma xícara, por exemplo. Depois você apaga o fogo. Coloca as folhas picadas, uma certa quantidade. Dá uma abafada. Deixa esfriar um pouco. E aí, é só coar e tomar. Mas deve ser ruim que é o trem, né? Bom, isso vai depender do seu gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é importante lembrar que é remédio. E remédio nem sempre foi feito para ser bom. Tem muito remédio que é ruim. Mas é remédio, né? Não é para você se deliciar com ele. É para você tomar uma situação de necessidade. É verdade. Mas ainda existe uma outra maneira de você utilizar essa planta. Por exemplo, se você tiver com uma alergia na pele, um ferimento, alguma coisa em aberto. Você pode macerar um pouco das folhas dessa planta. Mas o que é macerar? Bom, macerar é triturar, piloar, bater, socar, macetar, moer. Oxe, tá bom, já entendi já, rapaz. Depois que você já macerou as folhas da planta. Agora que você já entendeu o que significa macerar as folhas da planta. Basta que você pegue essas folhas maceradas e aplique no local afetado pela alergia ou pelo ferimento que você tiver. E deixe agir por alguns minutos. A ação cicatrizante da planta vai ajudar a acelerar o processo de cura do seu ferimento ou da sua alergia. Que legal, cara! É sim. Mas atenção. Eita! O que que foi? O consumo do chá ou da infusão feita das folhas dessa planta não é muito indicada para pessoas que sofrem com pedras nos rins ou pedras nas vesículas, por exemplo. Também não é muito recomendado para gestantes. Porque ainda não se tem um estudo muito concreto a respeito das contraindicações dessa planta. Não sabe-se os efeitos colaterais que ela pode causar. Então, por segurança, é melhor evitar, né? É, eu concordo com você. O seguro morreu de velho. Mas eu vou terminar o serviço. Porque antes que esse sorzão dê conta do meu cor, viu? Falou aí até mais. Melhor se vir ajudar eu, rapaz. Tá certo, já vou ajudar você. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Não esqueçam de deixar aquele like para ajudar a fortalecer o nosso vídeo. Espero ter ajudado. Se vocês encontrarem a língua de vaca, façam um bom uso dela. Não esqueçam de acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Tem um livro muito legal a respeito das plantas medicinais. Até a próxima. Deus abençoe. E agora eu vou lá. Ih, tem muito serviço pela frente aí. E agora eu vou lá.